Bom dia, meninas. O objetivo desse vídeo aqui é divulgar o cartão que eu tô vendendo. Esse cartãozinho aqui, com 10 pares, que tá muito, super na moda. Antes disso, eu fui lá na Shopee dar uma olhada, pra ver como é que estão as vendas dele. E fiquei impressionada com o preço que as meninas estão vendendo lá, que eu acho super justo. Você vender a 10 reais pela Shopee. E a venda é até grande, né? O que eu fiz aqui foi dar duas demãos, pra mostrar pra vocês como a terceira da diferença. Porque o vídeo é assim. Vamos ver o vídeo de anúncio de venda? Vamos. Mas vamos também, como é que se diz? Tirar proveito e aprender um pouquinho. E aí, eu nunca posso mostrar pra vocês, porque eu não tenho paciência, a diferença de três demãos. E aí, eu aproveitei, preparei a cartela pra vocês verem ela mais ou menos pronta. E também divulgar a venda desse carimbo aqui, tá, gente? Olha o tamanzinho dele. Deixa eu botar meu dedinho aqui, ó, pra vocês verem. Meu dedinho tá lindo, né? Meu dedinho vende todos os adesivos. Inclusive, eu tenho que fazer divulgação do adesivo em gel da Mari Dalva. Ela mandou pra mim. Que são adesivos de super qualidade. A gente tá sempre procurando um jeito de faturar com menos trabalho. Então, eu achei super interessante adiantar o lado de vocês com adesivos em gel, que vocês podem estar vendendo junto com o artesanal. Mas que tem uma qualidade onde você não vai ter reclamação, né? Então, tenho que divulgar. Então, tenho que comprar um esmalte branco, porque eu praticamente não pinto as minhas unhas. E aí, o adesivo, aparentemente, que eu entendi, tá, Mari Dalva? Se eu estiver falando alguma coisa errada, me desculpa, corrija aí nos comentários. É pra usar com esmalte, com esmalte claro. Então, eu tô aqui tentando pintar. De maneira totalmente contra o meu jeito de pintar, né? Então, é só pra mostrar pra vocês aí a diferença que dá. Então, vamos pra essa próxima aqui. Essa aqui eu não faria assim, eu não faria duas de mãos, tá? Eu já viria fazendo o caracolzinho. Ah, gente, agora que eu percebi que eu tô fazendo sombra, né? Eu vou fazer outro, porque eu não faço a sombra ali, eu tenho que botar a mão em cima. Então, eu vou fazer aqui, ó. Aqui eu não vou dar duas de mãos, porque eu quero mostrar pra vocês uma coisa legal. É um modelo que eu vejo que sai bem. Aqui vocês podem estar fazendo. Eu digo assim, se vocês têm dificuldade de fazer vírgula, essas coisas todas, pega uma coisa prática, tá? Vão deixar secando. É assim que eu trabalho, gente. Vem trabalhando daqui pra lá, tá? Uns cartelões pra sair mais rápido. Eu gosto de produzir bastante cartelão. Eu vendo os cartelões relativamente barato, embora não pareça. Eu vendo barato. Quer pagar quanto? Aquela propaganda das Casas Bahia que deu processo. Então, eu boto o meu preço. Mas eu vivo fazendo promoção pra estar vendendo. E o negócio é você vender. Porque a gente faz adesivo pra pegar dinheiro. Não pra deixar guardado. Então, vendeu, já tá bom, né? Dá pra comprar uma base grande. Eu quase não compro tintas, tá? Não sou viciada em comprar nada, a não ser cimento. A verdade é essa. Então, eu tô fazendo aqui. Espero conseguir fazer lá pra vocês, que eu tô esperando secar. Eu quero mostrar uma coisa legal, mas eu quero que fique legal também, né? Então, eu vou pra debaixo, que eu tô frisando muito nesse modelinho, que eu achei ele o máximo. Essa base aqui, gente, de desenho, eu posso vir no lilás pra mostrar pra vocês que vocês podem fazer vários modelos só com essa base aqui. Pra quem tem dificuldade, desculpa a pressa, é o tempo que tem de gravação, é só me pedir que eu ensino vocês a fazer essa base. Ó, eu usei esse pincel aqui que eu tô usando, adaptado, tá vendo? Pra poder fazer todos esses desenhos de base. E olha como é que fica lindo. Pra finalizar, porque o tempo tá curto... Hum... Tô limpando meu pincel, gente. Eu vou vir aqui... Ver se vai dar tempo. E mostrar pra vocês que a gente pode pegar e finalizar com um pincelzinho filete, aquele que eu adaptei pra vocês vendo. E... Uma gotinha dourada. O desenho tá pronto. Com o tempo, eu vou falando pra vocês, curtam meu vídeo. Vocês podem vir fazendo isso aqui, ó. Que dá a maior diferença no desenho. Aí eu falo pra vocês, curtam meu vídeo, tá? Deem like. E quanto que tá o cartelão, gente? Promoção, tá? R$25,00 o centro. Esqueci de falar. R$25,00 o centro. Vá lá no meu WhatsApp. Peça o seu. Vamos produzir bastante pra vender sem embalagem, tá bom, gente? Quem quiser embalagem, é a parte, tá bom? Então, beijo pra vocês. Até o próximo. Ai, meu Deus.